Música O pesquisador Muniz Sodré veio a Santa Maria para a aula magna do programa de pós-graduação em comunicação da UFSM. Ele é considerado um dos maiores teóricos de comunicação do Brasil. Professor, o senhor poderia nos contar um pouco então sobre o seu percurso profissional? Bom, eu desde adolescente, 14 anos, eu sempre falei línguas diferentes. Então eu fui tradutor do departamento de turismo da prefeitura de Salvador e entrei cedo em jornal. Entrei em jornal aos 15 anos. Jornal da Bahia, que era um jornal de esquerda, era ligado ao Partido Comunista na Bahia. Depois do... Daí eu fui direito, fiz metade de economia e fui para o Rio. Entrei no jornal do Brasil. Depois as revistas de bloco de editora, Manchete, Fatos e Fotos. Fundei uma revista chamada Eliella, em banca. Fui correspondente de Bunta e Lustriert. Depois, fazei mestrado na França, em 25. Voltei para o jornalismo. E revista Visão. Trabalhei com... Trabalhava com Vladimir Herzog quando os militares mataram ele em São Paulo. Eu e o Zony Ventura trabalhávamos com ele, quando ele foi assassinado pelos militares em São Paulo. E aí eu deixei o jornal, deixei o jornalismo e passei a entrar na universidade. Eu já tinha feito mestrado em Paris, fui aluno de Barthes, em comunicação, que era uma coisa emergente na época. Depois voltei a fazer... Fiz doutorado em letras, linguística e letras. Voltei a Paris para fazer um pós-doutorado, em 79, 80, 81. E, desde então, sou professor da Universidade Federal de Janeiro, depois da Universidade Federal Fluminense, antes da Fluminense, Federal do Rio de Janeiro. E sou professor visitante de várias universidades estrangeiras, aqui na América Latina, Montevideo, La Paz, França. Eu vou muito para o exterior, para conferências. É esse o meu percurso. E livros. Eu tenho cerca de 35, 36 livros sobre esses temas. Comunicação e cultura, ficção. Cinco livros de ficção. É esse o meu currículo. Professor, nós podemos dizer, então, que o seu interesse teórico se concentra na produção da cultura, tanto na mídia, quanto nas expressões populares. Por que o interesse por essas áreas? Talvez que eu seja, como pessoa, um pouco o resultado dessas áreas. Eu sou, eu descendo de índio, negro e cigano. Eu tenho essas três perguntas. Eu sou radicalmente heterogêneo. Radicalmente heterogêneo. É possível que essa heterogeneidade própria, o fato de ser baiano, o baiano é uma grande mescla, é uma grande mistura, me tenha levado a querer entender a cultura e a sua diversidade. Depois, eu sou também muito horizontal. Eu gosto de fazer ligação das coisas, né? Ligação da antropologia com a sociologia, da sociologia com a economia. Então, isso é bem cultural. Que a cultura é dinâmica, né? Tem gente que vai mais no vertical. Eu sou mais das horizontais. E como que seria, assim, a produção de cultura na mídia e a produção de cultura, então, nas expressões populares? Não, a mídia tem sempre dinheiro por trás, né? A mídia é o seguinte, é tecnologia, mais cultura informativa e mais capital. Capital, tecnologia, as culturas populares prescindem dos dois. Não precisa de capital. É dinheiro, às vezes, para as produções, mas isso não é capital. Capital é outra coisa. E a tecnologia é inventada, às vezes, pelo próprio grupo. Mas eu acho que as manifestações populares e as manifestações da mídia, e houve a expressão da mídia, a mídia tende a sufocar um pouco o popular, mas o popular não sufoca realmente. Quando ele é forte, ele continua. Mas são formas diferentes de expressão. Uma, eu diria, é para o povo, para a massa, a mídia. A popular é o povo para o povo. É diferente, né? É diferente. A mídia é uma organização corporativa que fala para a massa, enquanto que as expressões populares é o povo falando para o povo. Professor, o senhor mesmo mencionou que já tem mais de 30 publicações. O que o senhor acha, assim, das publicações em comunicação existentes aqui no Brasil? Elas são um bom número, um número alto? O senhor acha que é um número baixo de publicações? Não, eu acho que é grande o número. Se publica muito sobre comunicação no Brasil, mais do que. É impressionante. E você tem hoje verdadeiras multinacionais das organizações de comunicação. Por exemplo, a Intercom, Intercom, São Paulo. Os congressos da Intercom, 5 mil pessoas, 6 mil pessoas. Eu nunca vi nada igual no mundo em termos de participação. E é muita revista, muito artigo. Eu acho que a área progrediu muito em termos de publicação e de artigos. E, professor, que assuntos o senhor está pesquisando, assim, atualmente? Eu acabei um livro, que está saindo esse mês, chama-se Reinventando a Educação, que é uma visão comunicacional da educação, onde penso, inclusive, a internet, os materiais novos que surgem e como é que isso entra na educação. Eu acabei esse assunto e, num momento, eu estou interessado muito na cientificidade do campo. Tentar fazer um balanço do que é, qual o potencial reflexivo do campo, que eu acho que dispersou muito na prática disciplinar. E eu acho politicamente importante. É esse o meu interesse. Assim, no momento, eu estou muito interessado também em entender o fenômeno da autoajuda, que é um gênero literário, hoje, milionário, e que se expande. E estou começando um livro de ficção também. Então, estou ativo. Professor, e o que o senhor acha, hoje em dia, em comunicação? O que é importante ser estudado em comunicação? O que é importante ser estudado. Sabe o que? Ética. Cultura nacional, ética e economia. É muito importante da economia. No momento. Ética, para o movimento... Ética filosófica, em filosofia. E a questão tecnológica, a questão técnica e prática, as pessoas aprendem sozinhas. Na internet, sabe? Então, essa questão da ética, que leva à questão educacional, é muito importante. E a questão da economia também. Professor, e quanto à aula magna, que o senhor vai ministrar aqui na UFSM, o senhor poderia nos falar alguns assuntos que vão ser abordados? Olha, eu acho que eu vou falar primeiro sobre a dificuldade de saber o que é comunicação. Eu acho que é uma palavra com um espectro semântico muito grande. Cobre um campo enorme. E, ao mesmo tempo, essa palavra, que já teve um potencial reflexivo muito grande, vem se perdendo na dispersão disciplinar das próprias faculdades. E, ao mesmo tempo, se confundindo hoje com a internet. A comunicação hoje é praticamente a internet. A internet engoliu. Eu vou falar das dificuldades desse conceito. E como é que a tecnologia entra aí? Que tipo de ideologia técnica é que está atravessando hoje a comunicação? Obrigado. Obrigado. Obrigado, sim.